Você conhece alguém que tem nódulo na tireoide ou também conhecida como tireoide? Você sabe quando você deve se preocupar com isso? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é o nódulo da tireoide, quais são os sintomas relacionados, quando você deve suspeitar de câncer, como se faz o diagnóstico e muito mais. A primeira informação que você deve saber é o que é o nódulo da tireoide. Antes de eu falar sobre o nódulo, eu preciso explicar um pouco sobre o que é a tireoide. A tireoide é uma glândula que tem um formato semelhante a uma borboleta e se localiza na parte da frente do pescoço envolvendo a traqueia. Você consegue identificar melhor a tireoide quando você engole, porque ao engolir ela se movimenta para cima e depois volta para a posição normal. A função da tireoide é produzir dois hormônios chamados T3 e T4, que controlam o ritmo do nosso organismo. Se esses hormônios estão aumentados, o seu metabolismo fica acelerado, que é o que chamamos de hipertireoidismo. E se, por outro lado, esses hormônios estão reduzidos, o seu metabolismo vai ficar lentificado, o que é o hipotireoidismo. O nódulo de tireoide, popularmente conhecido como caroço na tireoide, é um aglomerado de células da tireoide que pode ser sólido ou preenchido em parte por conteúdo líquido, que é o que chamamos de cisto. Quando você deve se preocupar com os nódulos da tireoide? Eu vou destacar três situações. Primeiro, nódulos grandes. Na maioria das vezes é possível enxergar e palpar os nódulos quando eles são grandes. Geralmente acima de um centímetro e meio. Além disso, a depender do tamanho e da posição, você pode ter alguns sintomas, como dificuldade para engolir e para respirar. Segundo, nódulos produtores de hormônio. Alguns nódulos passam a produzir os hormônios T3 e T4 de maneira autônoma, sem seguir os mecanismos de regulação do corpo. Resultado, esses hormônios vão ficar aumentados, causando hipertiroidismo, que pode ter os seguintes sintomas. Apetite aumentado, nervosismo, agitação, sudorese aumentada, pulso acelerado, metabolismo intestinal acelerado com platulência e evacuações frequentes, em alguns casos diarreia. Tremor nas mãos, perda de peso sem motivo, pele ressecada, dentre outros sintomas. A terceira razão para você se preocupar com o nódulo da tireoide é o risco de câncer. Você tem algum fator de risco para câncer de tireoide? Os principais fatores de risco são a idade. Quanto mais velho, maior o risco, principalmente mulheres, acima de 25 anos. O sexo masculino. As mulheres têm muito mais nódulos de tireoide que os homens, e dessa forma acabam tendo mais câncer de tireoide em números absolutos. Mas quando surge um nódulo no homem, o risco desse nódulo ser maligno é maior do que em uma mulher. O histórico familiar. Se você tem pais ou irmãos que tiveram câncer de tireoide, o seu risco de ter é maior. Exposição à radiação. Quem fez tratamento com radioterapia também tem um risco aumentado. Além disso, você deve prestar atenção nas características do seu nódulo. O seu nódulo está crescendo? Os nódulos tumorais normalmente são duros e tendem a crescer mais rápido que o normal. Você tem outros gânglios ou linfonodos aumentados no pescoço, popularmente conhecido por ínguas. Nos casos mais graves, os cânceres de tireoide podem se espalhar por esses linfonodos que chamamos de metástase. Cheque também se você não está com a voz rouca. A rouquidão para quem tem um nódulo de tireoide também é um sintoma associado à presença de tumor. Bom, se você tiver qualquer desses sintomas que eu falei, você precisa procurar um médico para investigação com exame físico detalhado e muitas vezes exames complementares, dos quais eu quero destacar dois deles. Dosagem dos hormônios tireoideanos para saber se o nódulo está produzindo ou não esses hormônios. Ultrassonografia da tireoide. Os nódulos hipoecogênicos com microcalcificações, com halo ou bordas irregulares e com vascularização aumentada em relação ao parênquima têm maior risco para malignidade. A depender dos exames de sangue, das características do nódulo vistas no ultrassom e dos fatores de risco que eu falei, o médico vai avaliar se o nódulo é suspeito ou não para câncer. Diante de um nódulo suspeito, deve-se prosseguir a investigação com o terceiro exame, que é a PAF, a punção por agulha afina guiada por ultrassom, que é nada mais é que um tipo de biópsia em que se retira uma amostra do nódulo e envia-se para o médico patologista ver no microscópico qual é o possível diagnóstico. Entendido o que é um nódulo da tireoide, seus sintomas e como devemos prosseguir diante dessa suspeita, tem mais três informações que eu quero destacar. Nódulos de tireoide são muito mais comuns que a maioria das pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, estima-se que 1% dos homens e 7% das mulheres tenham nódulos palpáveis na tireoide. Apesar de muito frequente, eu quero deixar claro que 90% das vezes esses nódulos são benignos e não causam sintomas algum. Ou seja, grande parte das pessoas que têm nódulos na tireoide não sente nada. Vai descobrir que tem um nódulo por exame de ultrassonografia num exame de rotina. Então, se você acabou de descobrir que tem um nódulo, isso é razão para você conversar com seu médico. Mas não se desespere, porque na maioria das vezes isso não é grave e não trará maiores problemas. Não precisando nem ser tratado cirurgicamente e apenas sendo acompanhado. Para quem fez a punção do nódulo e foi diagnosticado com câncer de tireoide, é importante saber que o tipo mais comum é o chamado carcinoma papilífero. O tratamento apresenta taxas de curas elevadíssimas. E a principal parte do tratamento é a cirurgia, com a remoção parcial ou completa da tireoide. Em alguns casos, a retirada dos gânglios do pescoço e a iodoterapia. Como você deve saber, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhor são os resultados. Por isso, se você faz parte do grupo de risco ou tem nódulos na tireoide, preste atenção nas informações desse vídeo e procure um médico. No caso, os mais indicados são o endocrinologista e o cirurgião de cabeça e pescoço. Se você tiver interesse aqui no canal Doutor Ajuda, tem mais dois vídeos com temas relacionados à tireoide. Hipotireoidismo e hipertireoidismo. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia que a incidência do câncer de tireoide aumentou quatro vezes nas últimas décadas? Fique atento. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. E se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.